Got, uma palavra para definir The Last of Us é exatamente isso, Got 2020. Se você está em dúvida de que esse jogo vai concorrer a um dos melhores jogos do ano 2020, cara, eu vou pedir para você ver o trailer e tirar totalmente essa dúvida da sua cabeça, porque embora eu acredite que Cyberpunk vai bater de frente com The Last of Us Parte 2, o novo jogo da Naughty Dog tem tudo para levar esse prêmio para casa. Mas eu vou falar melhor disso nesse vídeo, vou compartilhar o que eu achei, do novo trailer que a Naughty Dog divulgou, também vou mostrar algumas cenas, mostrar algumas partes interessantes que eu acho legal a gente reforçar. Mas antes de a gente entrar nesse vídeo, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo do universo Playstation. Olá pessoal, família Playstation, meu nome é Rafael e hoje nós tivemos o privilégio, a alegria, o momento sublime de ver um novo trailer de The Last of Us Parte 2, agora reforçando a data de lançamento para o dia 19 de junho de 2020. Finalmente, o novo exclusivo do Playstation 4, o novo título da Naughty Dog e a sequência do jogo que foi lançado em 2013 chegará para os consumidores, chegará para os amantes do Playstation 4 e que com certeza é um dos jogos mais esperados de todos os tempos, não somente para os fãs de The Last of Us, como também para toda a galera que gosta muito de videogames, de histórias singleplay bem amarradinhas, de uma jogabilidade brutal e uma história muito bacana também. Hoje, no dia 6 de maio, a Naughty Dog revelou o trailer da história de The Last of Us e eu estava meio cabreiro com esse trailer, porque eu estava com medo de mostrar algumas coisas, porque geralmente as empresas têm a mania de mostrar muito em trailers antes do lançamento do jogo, como foi o caso do Resident Evil 3, o trailer de lançamento mostrou muita coisa do jogo e eu estava com medo de ver o trailer de The Last of Us, mas eles mostraram ali algumas coisas, talvez confirmando umas coisinhas básicas que a gente também já tinha uma noção e deixando outras pontas bem abertas para a gente explorar na hora que o jogo chegar. Até porque o jogo sofreu um vazamento brutal nos últimos dias e eu acho que a Naughty Dog não iria pisar na bola de tipo, ah, já que sofreu um vazamento, vamos divulgar tudo aos ares mesmo. Não, a Naughty Dog é bem cautelosa, ela é bem cuidadosa em relação a isso, então o trailer da história, embora tenha o nome de trailer da história, não revelou muito sobre a história, apenas deixou alguns detalhes, principalmente sobre o motivo da vingança da Ellie, que ainda fica muito incerto, mas a gente tem uma noção para onde isso vai seguir, alguns personagens que estarão envolvidos diretamente na trama, como vai ser a relação dela com o Joe e outros elementos também que foram muito bacanas, tá bom? E para esse vídeo aqui do canal eu vou soltando algumas cenas do trailer que chamou bastante a minha atenção que eu quero compartilhar com vocês, a gente pode discutir nos comentários o que vocês acham e vocês não acharam, beleza? O que me chamou atenção inicialmente foi logo nas cenas iniciais do trailer em que mostrou o Joe e a Ellie e aparentemente no jogo, se seguir essa linha, talvez a gente vai pegar um pouco da cronologia até o Joe e a Ellie ficarem na idade que eles estão em The Left of the Force 2. Porque, por exemplo, teve algumas cenas em que a gente viu eles caminhando, em que você dá para ver que o Joe está com uma cara mais velha, não tão velha como ele está no jogo 2 e nem tão nova quanto ele está no primeiro jogo. Mas ele está com uma barba já um pouco mais grisalha, a Ellie também está com uma cara mais madura. Depois, uma cena seguinte, a gente vê o Joe ensinando para ele tocar violão e parece que eles estão um pouquinho mais velhos do que a cena inicial. A Ellie já está com uma cara de pré-jovem ali, aos adolescentes de 16, quase 17 anos. E o Joe também já está com uma barba um pouquinho maior. Até então que a gente chega na parte em que a Ellie parece estar em um restaurante em que o Joe salva a vida dela, matando um dos bichos que estavam largados no chão. E ali sim parece que vai ser todo o tempo do jogo em si, em que a Ellie está mais velha. Deve estar ali entre 19 e 20 anos. E o Joe também está bem mais velho, com uma barba compridaça, com uma cara de velho acabada. Mas, cara, a gente está vendo no mundo The Last of Us, não tem como você passar creme para a pele, creme para a barba para ficar bonitinho, não é mesmo? O que importa é você sobreviver em somente isso. Então eu achei bem legal, talvez o jogo faça essa viagem ao tempo, passando por alguns períodos do crescimento do Joe e da Ellie. E talvez também explore como a Ellie reagiu à notícia em que ela possivelmente recebeu do Joe, em que no final The Last of Us, o Joe decidiu matar toda a galera do Vagalumes para salvar a vida da Ellie, em vez de produzir uma vacina, alguma cura possível diante daquele surto doido que eles estavam vivendo. Então vai ser bem interessante a gente ver esse processo. Eu achei bem legal, talvez, essa ideia de explorar algumas partes, alguns momentos específicos, até para a gente criar um relacionamento mais profundo com os personagens. Quando a gente passa por esses momentos em que o Joe está ensinando a Ellie a tocar violão, em que a gente vê o Joe salvando a Ellie, em que a gente vê a Ellie crescendo, tomando o traço de uma mulher mais formada, mais madura também, a gente começa a ter um relacionamento mais forte com os personagens, e sente que a gente está crescendo junto com eles, evoluindo junto com os personagens. Achei bem bacana essa passagem, mas é claro que talvez seja só apenas dicas do trailer, e não necessariamente esteja no jogo. Eu espero que esteja, porque daí vai ter mais um tempinho para a gente explorar toda essa jornada que o Joe e a Ellie viverão em The Last of Us Parte 2. E então a gente chega ali no cerne, no plot do jogo, que é alguma desgraça aconteceu na vida da Ellie, e aparentemente, talvez, o que deu merda foi justamente em que alguém, ou algum grupo, uma facção, invadiu a cidade onde eles estavam, lá em Jackson, do irmão do Joe, e aparentemente muita gente morreu, incluindo a Dina. Eu acho que não vai ser o Joel, porque a cena seguinte já deixa a entender que o Joel está vivo, e que eles participaram da maior parte da história juntos ali. Então eu acredito que foi a Dina que morreu, e a Ellie vai buscar vingança por causa disso. Outra dica que me sugere que foi a Dina que morreu, é porque a Ellie continua usando no bracelete dela, em uma das cenas do trailer, o bracelete que era da Dina também, que mostrou no primeiro trailer, lá naquela E3. Então, novamente, todo o trailer e toda a história de The Last of Us vai girar em torno dessa vingança da Ellie, e você vê que os diálogos do trailer muitas vezes ressaltam isso, em que ela está buscando saciar essa sede de vingança no coração dela, e que ela não suporta perdoar quem fez isso. Então ela fala que vai sair da cidade, ela fala que vai caçar, ela se questiona para as pessoas que não querem caçar aqueles vilões, perguntando, então eles vão se safar dessa? Então a gente vê que a Ellie está totalmente focada em causar destruição, e promover a mesma dor que eles causaram na vida dela. A Naughty Dog já havia destacado justamente que a vingança, o ódio, seria o tema principal de The Last of Us Part II, só que isso foi bastante destacado no trailer, em que a gente viu que a Ellie não quer parar por nada. Inclusive tem uma frase que alguém fala no trailer, eu não consigo identificar quem, mas eu acho que é aquele japonêsinho que está junto com a Ellie em alguns momentos, em que ele fala que ele quer a mesma coisa que a Ellie, ou seja, a vingança, mas não a qualquer custo. E logo quando termina essa frase, ele sai da cena e torce pelo bem da Ellie, torce pela sorte da Ellie. Então dá a entender que a Ellie está totalmente, inteiramente dedicada à vingança, e ela está disposta a abrir mão de tudo, inclusive da vida de quem está próximo dela, de quem não está, abrir mão da própria sanidade mental dela. Então a vingança, o ódio, a raiva que ela sente vão ser os sentimentos principais que vão direcionar ela para essa nova fase, para essa nova história de The Last of Us Part II. E claro, como a história gira em torno do ódio e da vingança, não poderia deixar de fora várias cenas de violência, cara. Nesse trailer a gente não teve uma visualização muito direta de como será o gameplay do título, mas se seguir naquela mesma linha, então vão ter muitas cenas fortes de violência em que a Ellie está com sangue nos olhos, em que a Ellie quer acabar com a vida de todo mundo, que ela utiliza de todo tipo de recurso, ela pega uma hora até uma caneca para bater na cabeça de alguém. Mano, a Ellie está totalmente focada em matar a galera de todo tipo de maneira possível. As partes finais do trailer me chocaram bastante, porque começou a diminuir o som do ambiente e começou a aumentar aquela música tensa no fundo e aí você vê a Ellie matando, você vê a Ellie batendo, se esquivando, atirando e aí chega no final que ela está com a cara toda ensanguentada e naquela cena em que está tudo vermelho e então uma mulher fala, a gente deveria ter te matado sugerindo a possibilidade daquele encontro em que a Ellie sofreu trauma em que eles deixaram a Ellie sobreviver por algum motivo que a gente não sabe e aí a Ellie responde, é, vocês deveriam ter me matado mesmo. E aí tipo, ela dá um socão, sei lá, pega um cano e dá na cabeça de alguém, da mulher e tal. Meu, bizarro, essa cena me chocou bastante, me deixou bem assim, impactado, porque dá pra ver que o tema do ódio, da vingança, da raiva vão ser bem tratados, vão ser profundamente explorados em The Last of Us Parte 2 e que me chamou bastante atenção. Confesso que eu esperava um pouquinho mais de jogabilidade, porque cara, é isso que a gente vai ver, a história a gente não tem dúvida nenhuma que será boa, porque a Nauridog tá envolvida, mas eu queria mais ver da jogabilidade, queria ter mais um gostinho da que está por vir, mas a gente sabe que o jogo tá prestes a ser lançado, dia 19 de junho, tá ali na porta já, então dá pra aguentar um pouquinho mais. Acredito que a Nauridog ainda vai soltar alguns teasers de jogabilidade pra mostrar alguns dos recursos que The Last of Us Parte 2 terá, mas nada muito profundo também. Eu acho que o material de promoção acabou a partir de hoje com esse trailer de história. Tô muito empolgado, particularmente eu acredito que The Last of Us 2 vai competir diretamente com Cyberpunk 2077 para ser o GOT 2020. Acredito que Final Fantasy também tá correndo, mas eu coloco o título da Nauridog e da CD Projekt Red como os principais títulos a obterem o melhor prêmio deste ano. E confesso que eu tô empolgado para os dois, a gente ainda tem o lançamento de Ghost of Tsushima, que eu não sei muito bem o que pensar, mas acredito também que será um baita de um jogo. E agora resta esperar por mais detalhes, esperar pelo lançamento do jogo no dia 19 de junho, que acredito que será incrível. E quero saber qual é a sua opinião sobre o trailer de The Last of Us, se você gostou, se você não gostou, o que você esperava, o que você não esperava, se você achou que revelou muito, se revelou pouco, não importa, o que você acha, deixa nos comentários pra gente saber. A gente se encontra numa próxima, beleza? Muito obrigado e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal